O trabalho de um artista independente vai muito além da música. A banda Dead Fish já estava em estrada há vários anos e conhece muito bem as dificuldades e as vantagens do caminho. Qual é a coisa que mais mudou de lá até hoje? A idade. As respostas bolõem, a paciência diminui e também a gente já lançou um monte de álcool. A gente já está bem calejado de estrada, a gente já conhece cada cantinho. Um abraço. Antigamente era tudo mais novedade, agora já não é mais tempo. E qual é a maior dificuldade que vocês já encontraram nesse caminho? Tudo é complicado. Fazer show, chegar na cidade... Antigamente era bem mais. O Brasil, um país sim, uma professora de transporte, logística e tal. Algumas cidades têm um cenário muito grande, mas tem poucas casas. Algumas cidades têm várias casas, mas tem um cenário muito pequeno. Então, existem essas dificuldades pontuais em cidades brasileiras. Vocês recentemente bateram um recorde numa campanha de financiamento coletivo. De onde surgiu essa ideia de fazer essa campanha e como foi a sua reação ao ver os números crescendo tanto? Essa foi a parte mais didática, talvez, dos últimos anos de entrar no crowdfunding, uma banda de mais de vinte e tantos anos. A gente estava acostumado a a gente mesmo se gerenciar e se auto-financiar. O interessante dessa história toda do crowdfunding é que eu e o Leandro, ele, o Leandro, a gente não tá muito aqui. Eu falo que é... Eu falei que vai voltar esse negócio aí, a gente vai ficar com uma dívida, vai ter que pagar pros caras do catástrofe. Vai ser mais interessante, sabe? E os outros moleques, os caras mais novos da internet, eu tenho que dizer, eu não tenho real noção do que é a sua banda, na internet, o que é a sua banda pra esse público mais novo. Eu falei, ah, realmente não deve ter, porque não tem rede social, não tem essas coisas todas. E eu lembro que a gente, eu fiz, eu terminei o texto ali, da introdução do crowdfunding, e colocamos, eu tava no trabalho, tipo, duas horas depois que subiu, eu já tinha metade do dinheiro. E os caras ficavam me dando, me xingando, você é idiota, você é velho, anacrônico, porque, na medida que as coisas foram ficando grandes e bizarramente maiores do que eu imaginava, eu fui tomar um verdadeiro pé do que é a banda, do legado que a banda tem, parei pra pensar em várias coisas. O que acontece? Você tá dentro de uma banda, você tá muito envolvido, muito dentro, assim, você não tem uma real visão da amplitude da coisa, se você não é um maqueteiro na área. Entendeu? Eu sou músico, sou amado em direito, eu não tenho essa noção. E, com o tempo, você vai vendo que, pô, existe um legado, existe uma história, né, que, sei lá, ainda bem que o público ainda entende, né, a sua compreensão de forma legal. E aí, bateram esse recorde. E foi, né, absolutamente lindo. E como tem sido, assim, a relação de vocês com o público agora, que vocês têm que entregar todo o CD, todo o material? Você viu ali a logística? O que que acontece? A gente pensou em vender 600 discos. A gente vendeu 3 mil. Então, tudo triplicou, a logística triplicou, o local pra colocar os CDs que seria minha casa, já não pode ser minha casa. Os prêmios triplicaram, tudo triplicou. E aí, o que acontece? A gente voltando de novo na falta de infraestrutura do Brasil. A gente não tinha uma estrutura pra logística disso, pra montar pacotes, pra embalar e pra enviar. Então, a Vivi, que é a esposa do João Gordo, ela tem uma empresa quinhinha disso. Só que ela esperava, provavelmente, enviar no máximo mil cópias. A gente tá em venda ainda. 3 mil cópias. A gente tá no quarto pacote, se não me engano, e atrasado um mês. Sendo que o CD atrasou três meses, graças a mim. Enfim, é um atraso grande. O público cobra, com razão, mas a gente tem que explicar, ó, foi mais do que a gente imaginava, a gente teve que se estruturar com mais rapidez do que a gente imaginava, e as coisas tão rindo. Às vezes, as coisas voltam. Por exemplo, o Belo Horizonte agora, os pacotes que voltaram, os primeiros pacotes que voltaram, a gente trouxe e vai entregar pros garotos no show. Ou fora, se o cara não quiser ir ao show mais, ele for. Não sei lá, se a gente vai insistir de ir ao show, não quiser pagar. No cenário independente, na música independente, a música é só uma parte de todo o trabalho. Como é que vocês fazem? Qual é a divisão de vocês? Vocês têm alguma outra equipe? Eu tenho a sorte e o privilégio de ser só, dentro do Deadfish, de ser só músico, escrever as coisas, como alguma coisa de conta de página e etc. A gente tem uma equipe. Dentro da banda, a gente tem divisões. Eu faço os textos, eu escrevo, eu indico alguns contratantes. A gente tem um negócio para o nosso empresário, que fecha show, vem para a estrada. Ou seja, ele é empresário, produtor e rolos. O Ricardo, que entrou agora, ele ficou responsável para terminar alguma coisa de instrumental do disco, montar set, ver a parte de tecnologia, se tá faltando alguma coisa de pedal, se precisa de algum disco, se dá acordo. O Marco Antônio toca a bateria e só. E o Aliane toca o baixo e só. E aí tem o André, que coloca pra gente. E o Michel, que tá com a gente há 10 anos, que é o nosso mesmo. Que ele fazia pré-produção também, mas agora ele não faz mais pré-produção. Fica com o André. A gente tinha um rode chamado Cadu, que agora entrou um garoto mais novo, que era rode de cordas. Normalmente cada música tem o seu rode. Não é difícil nenhuma. As cordas, uma pessoa só é responsável. E a rodagem de bateria, que se alterna entre o André e o outro rode, que não é fixo. Tem alguma dica pra alguma banda que tá começando agora, pra quem tá querendo entrar nesse mercado? Cara, independente de ser no mercado, faça porque gosta. Faça pra aprender também, porque é melhor do que a universidade. Eu posso dizer isso no dia, sem dúvida, com certeza, porque você aprende todo dia geografia, história, física, marketing, política, antropologia, sociologia, tudo. Estando na estrada você tem que ter um barco a jogo sem todos, não pode ser só uma coisa. Não existe essa coisa da segmentação do trabalho, que as pessoas têm nos seus afazeres cotidianos e comuns. Na estrada você tem que ser um pouco diferente, que tá dirigindo um pouco diferente. Música Música Música